Bom dia, pessoal! Que Deus abençoe todos vocês, que estejam todos bem, animados para mais uma semana, né? E vamos lá aos nossos conteúdos. Nós estamos estudando, gente, na Química Orgânica, a isomeria, né? Então, nós já vimos que nós temos a isomeria plana, que é aquela isomeria de cadeia, função e de posição. Tem também a tautomeria e a de compensação. Então, são aquelas, aqueles compostos que nós poderemos distinguir a diferença entre eles pela fórmula plana, por uma fórmula plana, né? Quando a isomeria é de cadeia, que as cadeias são diferentes, ou quando as funções são diferentes. E são isômeros porque tem a mesma fórmula molecular, né? Nesse caso que nós estamos vendo agora, na aula anterior, nós começamos a estudar a isomeria espacial, né? O estéreo-isomeria. A isomeria espacial, existem dois casos, que é a isomeria geométrica, ou cis-trans, que era aquela em que nós vimos que a condição imprescindível para que ocorresse, é que houvesse uma ligação dupla entre dois átomos de carbono e que a cada carbono desta ligação dupla ligassem dois radicais diferentes. Então, houvessem ligantes diferentes, né? Então, nós já vimos isso na aula anterior. Quem não lembra, vive a aula anterior, né? E hoje nós vamos para o segundo caso da isomeria espacial, que é chamada isomeria óptica, tá? Muito importante, gente. Cai muito no vestibular e no Enem. Então, por favor, prestem bastante atenção. Se tiverem dúvidas, perguntem. Eu fiz alguns exercícios lá, não sei se vocês entenderam bem, na apostila, e o que vocês não entenderam, é só perguntar, tá? Então, vamos lá, né? Vê que é mesmo? Os compósitos são diferentes das estruturas espaciais, mas as fórmulas moleculares serão sempre iguais. Então, as fórmulas moleculares iguais, e agora o que será a diferença das estruturas espaciais? Um pouquinho mais difícil de a gente mostrar, porque tem que imaginar. Tem que botar o nosso confiômetro. Eu tenho que confiar que seja assim, eu tenho que crer que é assim, porque a gente vai ter aqui fórmulas planas quando deveríamos ter fórmulas tridimensionais, tá? Então, vamos ver lá. Vocês já conhecem, em física, né? Que a luz natural, ou a luz normal, vamos dizer que é a luz do sol, ou uma lâmpada, né? Que forma aqui uma luz nossa, que lâmpada horrorosa, né? Enfim, tem a luz natural, ou, no caso, é artificial, mas tudo bem. É, na verdade, um conjunto de... O que é a luz? Vocês poderiam me dizer, né? É um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam em numeráveis, ou seja, infinitos planos de vibração. Então, a luz normal, ela tem infinitos planos, nem tem como demonstrar, né? Infinitos planos de vibração, certo? Porém, há um aparelho que nós chamamos de polarizador, tá? Polarizador. O que é um polarizador? Então, polarizador é o seguinte. Digamos aqui que eu tenho uma lâmpada, né? Vou desenhar uma lâmpadinha aqui. Essa lâmpadinha que tem que... A nossa cabeça, essa lâmpadinha vai ter que... Nós chamávamos o meu que? Um pó. Um pó? Um pó. Está emitindo luz aqui, Patricórnio, né? Está emitindo luz, infinitos planos de vibração. Se eu colocar aqui um aparelho chamado de polarímetro, ele vai fazer com que esses infinitos planos de vibração vibrem num único sentido. Nós dizemos que essa aqui é luz natural, infinitos planos de vibração, e aqui eu tenho a luz polarizada. É como se todas essas vibrações dessa luz fossem concentradas num único feixe aqui de luz, que então é chamada de luz polarizada, que tem um único plano de vibração, tá? Um único plano. Então, isso aqui é um polarizador, tá? E aqui é luz polarizada, certo? Bem, então vamos lá repetir de novo. Luz natural, infinitos planos de vibração. Luz polarizada, tem um único plano de vibração da luz polarizada, certo? E existem algumas substâncias químicas que, vejam bem, vamos dizer que tem um aparelho, certo? Existe esse aparelho, eu estou fazendo aqui uma simulação muito, está juntinha desse aparelho aqui, né? Esse aparelhinho, vamos dizer que aqui tem um buraquinho, como tem lá onde cai o tubo de ensaio, daí aqui eu tenho um negócio onde eu posso colocar nos meus olhos, tá? Isso aqui nós vamos chamar de polarímetro, polarímetro. Claro que eu vou estar juntando, só para vocês terem uma ideia. E aqui existe um dispositivo, um dispositivinho aqui que eu posso girar, tá? E aqui é marcadinho com graus, tá? Com graus. Então, eu faço o seguinte, vejam bem. Eu coloco aqui dentro, digamos, um tubo de ensaio contendo uma substância química qualquer. Se a luz polarizada passar, aqui eu te estouro, né? Passar, e aqui eu ponho o meu olho, tá? Eu tenho um olhinho, meu olhinho aqui, tá? Tcham, 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 que o olho feio, né? Meu Deus! Eu tenho um olhinho que vai olhar lá. Estou olhando aqui no polariz, no polarímetro, no polarímetro. Então, eu coloco o olhinho ali, e o que vai acontecer? Deixa eu fazer um rabinho aqui. O que vai acontecer? Se, então aqui tem a luz natural, ela vai passar pelo polarizador, teremos a luz polarizada. Se essa luz polarizar, uma substância será analisada. Se essa substância passar direto, incidir no meu olho diretamente, quer dizer não sofrer nenhum desvio, eu digo que essa substância é óticamente inativa. Depois eu escrevo bem pra vocês tudo e mando como eu tenho mandado, não sei se vocês têm tirado uma cópia, alguma coisa, tá? Então nós vemos que essa substância é óticamente inativa, ela não alterou o plano de vibração da luz polarizada, beleza? Uma substância que eu não fiz nem tchum, aquela luz polarizada que é uma substância óticamente inativa, beleza? Bem, agora eu vou lá pôr aqui uma nova substância, fazer conta que eu ponho no tubinho de ensaio uma nova substância e vai acontecer o seguinte, essa nova substância, ela vai desviar o plano de vibração da luz polarizada. Poderá desviar para, digamos que aqui seja a direita, e poderá desviar para a esquerda. Então eu coloco o meu olhinho aqui e não enxergo a luz, vindo direto pro meu olho como deveria estar. Opa! Então essa substância tem atividade óptica, ela desviou o plano de vibração da luz polarizada. E agora? Então agora, eu tenho inclusive aqui nesse aparelho, né, que eu não consigo representar bem, eu pego o meu dedinho e vou girando aqui, você tem que imaginar que tem um negocinho aqui que eu posso girar e ir até encontrar essa luz e inclusive anotar o ângulo de desvio que esta substância provocou uma luz polarizada, certo? Mas isso não nos importa agora. No momento eu quero só que vocês saibam o seguinte, então essa substância capaz de desviar, claro, uma substância vai desviar a luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda, não que ela vai fazer, se ela desviar para um lado e para o outro no mesmo ângulo, a luz vai ficar um ângulo, vamos dizer, zerado, vai fazer com que ela fique reta, né? Então, essa substância ou desviará a luz polarizada para a direita ou desviará a luz polarizada para a esquerda, não vai desviar para os dois lados ao mesmo tempo, quer dizer, existe um tipo de substância que vai fazer isso que eu já vou falar para vocês. Então, nós temos dois tipos de substâncias químicas do ponto de vista de substâncias que atuam sobre a luz polarizada. Então, seriam as substâncias óticamente inativas que não desviam o plano de vibração da luz polarizada e as substâncias óticamente ativas que vão desviar o plano de vibração da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda, certo? Então, nesse caso, vamos ver lá. Por que que acontece isso? Por que é que existem substâncias óticamente inativas e aquelas que são óticamente ativas? Então, agora nós vamos falar sobre plano de simetria. Com certeza, vocês já estudaram lá em biologia os corpos que são simétricos e os corpos que são assimétricos, né? Por exemplo, os plateumintos, os equinodermos, são corpos que se você cortar exatamente no mesmo plano, você vai ter duas metades exatamente iguais. Então, nesse caso, o corpo é simétrico, né? Por exemplo, eu estou na sala aqui de casa, né? Se eu pegar essa almofada e cortar exatamente no meio, eu vou ter duas metades simétricas. Então, quando a molécula é simétrica, ela é inativa, oticamente inativa. Agora, vamos dizer lá o que é um corpo assimétrico agora. O nosso corpo humano é assimétrico. Dá a impressão que, aparentemente, ou externamente, se você cortar, fazer aqui, né? Um plano aqui vai cortar longitudinalmente, você vai ter duas metades iguais. Mas não é isso. Lembrem-se que os órgãos internos, os órgãos vitais, estão localizados em lados diferentes, né? Estão em lados diferentes. Então, não é... o nosso corpo humano não é simétrico. Inclusive, o plano de simetria, que quanto mais simétrico for um rosto, mais simétrico for uma figura, maior a sua beleza, né? Mas, no caso lá, então, o corpo humano não é simétrico, tá? Pelo menos, interiormente, não é. Também vamos dar exemplo de outros corpos assimétricos. Sabe, aqui eu tenho um espelhinho. Se vocês pegarem um espelho e mostrar a mão, ou colocarem a mão direita no espelho, vocês vão ter a imagem da mão esquerda, né? Então, nós dizemos que aqui nós temos duas... as nossas mãos, então, são assimétricas, tá? Elas são... como que eu posso dizer assim? E as imagens que nós vamos formar no espelho, elas não são sobreponíveis, ó. Não são a imagem dessa aqui e a imagem dessa aqui. Então, essas duas imagens não se sobrepõem. Quando isso acontece, nós dizemos que eu tenho um corpo assimétrico, certo? Então, um exemplo. As nossas mãos são assimétricas, as nossas orelhas... Vamos dizer que eu quero transplantar. Bem, as pessoas são bem boasinhas, né? Mas eu quero... vou voltar ao exemplo da mão, só um pouquinho. Por exemplo, se eu tenho uma luva, né? Eu passo uma luva. Ponho esta luva na mão direita, né? Na mão direita aqui. A luvinha na mão direita. Se eu quiser colocar na mão esquerda, vai dar certo? Não vai, né? Os dedos não irão coincidir. A luva não vai dar certo. Por isso é simétrica, né? As nossas orelhas também. Bem, se eu quero fazer um transplante da orelha direita para a orelha esquerda, é possível? Não, né? Não tirar essa orelha e pôr aqui, não tem como, né? Tira isso aqui e põe aqui. Vai ficar diferente. Então, também é um corpo assimétrico. Mas, agora, eu quero saber, na química, como é que eu tenho um composto assimétrico. Então, é bem fácil, tá, gente? Bem facinho. Vejam bem aqui. Digamos que eu tenha lá, esse carbono. Aqui eu tenho COOH. Aqui eu tenho OH. Aqui eu tenho H. E aqui eu tenho CH3. Esse cara aqui, seria o 2-hidroxipropano. Desculpe. Ácido 2-hidroxibutanoico. Propanoico. Tem três carbonites, né? Esse cara aqui, nós podemos ter absoluta certeza de que ele é, de que ela é uma molécula assimétrica. O composto é assimétrico. Por quê? E isso é que vocês devem gravar a partir de agora. Os carbonos, um carbono, pelo menos, vai apresentar quatro radicais diferentes ligados a ele. Que é esse carboninho aqui, que nós vamos chamar de carbono assimétrico, carbono assimétrico, ou carbono quiral, ou quiral. Nós temos um centro de quiralidade. O que é um carbono assimétrico, ou quiral? Gravem bem. É um composto ao qual se ligam quatro radicais diferentes. Ó, esse aqui é uma carboxila, aqui é uma hidroxila, aqui é um radical metil e aqui é o hidrogênio. Então, esse carboninho aqui é um centro quiral, é um carbono quiral ou carbono assimétrico, certo? Então, todo composto que apresentar pelo menos um carbono assimétrico, ele terá atividade ótica, ou seja, desviará o plano de vibração da luz polarizada para a direita e para a esquerda. Então, veja, é interessante. Este cara é um, tá? Então, ácido lático ou, não é o mesmo nome? É o 2-hidroxi, ácido 2-hidroxipropanoico. Deixa eu fazer a figurinha dele aqui de novo para vocês. Então, ácido lático é um exemplo clássico de isomeria, que nós chamamos isomeria ótica, tá? Isomeria ótica, então, é aquela em que vai desviar o plano de vibração da luz polarizada para a direita e para a esquerda. Então, vejam bem aqui. Carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico mesmo? É aquele ao qual se liga quatro, não é três, nada. É quatro radicais diferentes entre si. Lembre-se que esse carbonio teria forma tetraédrica por ser o quê? Um carbono com hibridação do tipo SP3, né? SP3. Então, seria um tetraédrico. Eu não consigo fazer direitinho. Então, esse composto, gente, quando ele tem um carbono assimétrico, ele vai ter um outro composto que é quase idêntico a ele. Olha, se eu colocá-lo frente a um espelho, vamos ver o que é que seja um espelho, o que vai aparecer ali? Vai aparecer isso aqui, ó. C, né? Vai aparecer C, O, O, H. Vai aparecer o OH pra cá, o H pra cá, e aqui o CH3. Vocês vão dizer, mas se daí não é a mesma coisa, posso dizer a vocês, com certeza, né? Não é. Esse cara é um e esse cara é outro. É verdade, eles terão as mesmas propriedades físicas, as mesmas propriedades químicas vão reagir da mesma forma, físicas iguais, porém, com essa diferença de desviar o plano de vibração da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então, o nosso... Esse aqui é diferente desse. Então, terão propriedades físicas iguais, com exceção do giro do plano de vibração da luz polarizada. Propriedades químicas iguais e propriedades fisiológicas diferentes. Então, no nosso organismo, ou fora dele, vai ter uma atuação diferente, tá? Por isso que é importante. Nós sabemos que esse é um e esse é outro. Mas isso é um virar. Não dá pra virar. Esse cara é um cara, esse cara é outro cara, embora tenham a mesma forma molecular, o mesmo jeitão. Um é imagem especular do outro. Inclusive, por isso, chamam-se estereoisômeros. O que são estereoisômeros? São dois compostos em que um é imagem do outro no espelho, né? E vai acontecer o seguinte. Até no meu tempo, né, que a gente estudava, esse aqui sempre é o carbono 1, né? Então, quando eu vou a partir do carbono 1, eu vejo... Pra que lado que tem o grupo de maior prioridade? Ou seja, o grupo que vai ter maior número atômico. Então, aqui o número atômico do oxigênio é 8, o número atômico do hidrogênio é 1. Então, digamos que este cara aqui vai desviar o plano de vibração da luz polarizada, seguindo aqui. A prioridade, onde nós damos a prioridade ao maior número atômico a partir do carbono 1, ele vai desviar o plano de vibração da luz polarizada para a direita. E se chamará ácido lático destrógero, destro, direita. Irá, então, se eu colocar lá naquele aparelhinho que eu falei pra vocês lá no início, ele irá desviar o plano de vibração da luz polarizada, não sei quantos graus, para a direita. Então, será representado pela letra D, agora em diante, vocês têm que saber. D, não sei se está dando pra enxergar, gente, aqui o quadro. D, D maiúsculo, ou, não é, vai parecer os três, D maiúsculo ou positivo aqui, ó. D maiúsculo ou D minúsculo ou positivo, ácido lático. Ácido lático, que é o nome especial do ácido 2-hidroxipropanoico, né? Então, por quê? Mas, professora, como é que você sabe? Então, isso daqui, não sei se é uma convenção, que eles resolveram fazer assim, ou testaram na prática, que a partir do carbono 1, né, a gente vê, então, quem tem maior prioridade, maior número 1, que dificilmente é grande a perguntar pra vocês. Eu tô falando apenas pra satisfazer uma curiosidade, tá? E aqui, esse cara é outro. Se eu colocá-lo num tubo de ensaio e colocar lá no polarímetro, vejam bem, então, aqui tá o carbono 1, né? Quem é que tem maior prioridade? Aqui tem 8 e aqui tem número atômico 1 de hidrogênio. Então, ele vai girar pra cá, ou seja, no sentido anti-horário. Então, ele dá a desviar o plano de vibração da luz polarizada para a esquerda. Então, então, ele será chamado de isômero levodiro, giro para a esquerda. Levus, quer dizer esquerda. Então, vai ser representado por L maiúsculo, L minúsculo ou negativo, ácido, um dos três, tá? Ácido lático. Então, se vocês encontrarem num composto qualquer, a letrinha D minúscula, D maiúscula ou mais, vocês estão sabendo que aquele é um isômero óptico destrógeno. Ou seja, destro, direito, vai desviar o plano da luz polarizada para a direita. E se vocês encontrarem L maiúsculo, L minúsculo ou o sinalzinho de menos, vocês sabem que o composto vai desviar a luz polarizada para a esquerda e será, então, levojo, levo, esquerda, destro, direito. Então, vamos lá repetir de novo. Queridos, você olha o composto. Se você achar um carbono, pelo menos, que tenha quatro, tem que ser quatro, não pode ser três, não pode ser dois, você tem que ser quatro radicais diferentes ligados a ele, vocês irão ter a isomeria óptica. E esse composto com um carbono assimétrico ou quiral terá três isômeros com certeza. Compostos diferentes, tá? Embora seja aparente, quase igual, serão diferentes no plano de vibração da luz polarizada. Por exemplo, então, nós vamos ter lá sempre isomeria óptica. Eu vou ter o cada carbono assimétrico será responsável por três isômeros. Será o isômero destrógeno, que irá desviar a luz polarizada para a direita. O isômero levógeno, que irá desviar a luz polarizada para a esquerda. Isso acontece naturalmente no corpo, no organismo ou fora dele, em alguma outra substância, mas na substância natural. Agora, se nós, no laboratório, quisermos sintetizar o ácido lático, por incrível que pareça, eu nunca vou conseguir nem o destrógeno e nem o levógeno. Eu vou conseguir, vocês sabem que hoje em dia, depois daquela primeira síntese orgânica que foi a ureia, lá no Wuller, que nós já falamos sobre isso bastante, as primeiras aulas de química orgânica, dá para fazer no laboratório? Dá. Só que daí ele vai dar origem ao ácido lático, que não vai, que ele desviará tanto para a direita como para a esquerda. 50% para a direita, 50% para a esquerda, acaba sendo óticamente inativo. Então, ele se chamará racêmico ou racemato. Então, o que é um... Então, sempre, sempre. A presença de um carbono assimétrico me dará origem a três isômeros. O isômero, destrógeno, levógeno e racêmico, ou racemato, que é óticamente inativo e que é aquele que não existe na natureza, mas que nós produzimos no laboratório. Nesse caso aqui, o ácido lático, levógeno, destrógeno, perdão, ele está presente no músculo dos homens. Ácido lático. Lembram lá, já estudaram biologia. E quando a produção excessiva de ácido lático, através da... Eu acho, né? Eu estou esquecida de biologia, embora eu adore biologia. Mas, vamos dizer, numa respiração anaeróbica, né? Quando, tipo assim, diminuiu um pouco a quantidade de oxigênio, uma corrida muito grande vai fabricar ácido lático e dá o quê? Câimbras, né? Então, aquelas câimbras, muitas vezes, é pela produção de ácido lático, destrógeno. Lá, já o levógeno é encontrado no leite azedo. Então, vejam bem, são dois compostos, com a mesma forma, parecem ser iguais, porém, um desviará a luz polarizada para a direita, o outro para a esquerda, e tem propriedades fisiológicas diferentes. A sua ação no organismo, ou em qualquer outro composto natural, será diferente, né? E o que nós vamos tentar produzir no laboratório, o ácido lático, que não vai desviar a luz polarizada nem para um lado, nem para o outro, irá ser, então, um isômero chamado racêmico ou racemato, tá? Então, isso, gente, é fácil, tá? Não é difícil. Então, qualquer composto que vocês... Vamos ver aqui se nós temos mais exemplos, né? Não, não, nem tem mais exemplos aqui, só o ácido lático, mas eu poderia dar qualquer exemplo para vocês, onde nós teríamos, então, carbonos, onde estarão ligados quatro radicais diferentes, quando esses carbonos, então, são chamados de carbonos assimétricos ou carbonos quirais. E quando nós teremos sempre, então, um isômero destrógeno, que será chamado também de estereoisômero do levógeno. Tem esse estereoisômero mesmo, professora? Esqueci esse termo. Estereoisômero é quando um é a imagem especular do outro. Por exemplo, minha mão direita é estereoisômero da minha mão esquerda, porque a imagem da mão direita no espelho vai ser igualzinha à minha mão esquerda. E são imagens, lá, imagens, então, são assim, né? São imagens não sobreponíveis, né? Não se sobrepõem essas imagens especulares. Então, o que que é estereo? O que que são dois estereoisômeros? Estereoisômeros não tem... Perdão, é, estereoisômeros. Quando nós temos, então, um que seja a imagem especular do outro e que forma imagens não superponíveis, não sobreponíveis, tá? Então, não existe isso. Então, é bem fácil, a gente não tem muita, muita... Vamos ver lá, os exercícios, por exemplo. Exercício 1801. Para que a espécie química tenha isômeros óticos, é necessário que a molécula apresente. O que que é necessário para ter isomeria ótica? Pelo menos a existência de um carbono assimétrico. O que que é um carbono assimétrico? É um carbono que vai apresentar quatro radicais diferentes ligados a ele. Olha aqui, ó. Esse carbono é assimétrico, né? Tem o hidrogênio, tem o oxidrila, tem o metil, tem o cloro. Então, esse carbono é assimétrico, que com certeza absoluta, ele tem três isômeros óticos. O isômero do estrógeno. Como é que você vai saber aqui? Não precisa saber isso, mas você tem que saber. Não precisa saber se esse cara desvia para a direita, mas como é que você vai saber? Se for na prática, né? Ou então, daquele jeitinho que eu mostrei para vocês lá, se vocês tivessem a fórmula, que é para a época, bonitinha, né? Como seria essa aqui, por exemplo. Vamos dizer que seja assim. C, né? Daí seria o Z. O, O. Vamos dizer que seja assim. H, né? O, H. C, H, 3. E cloro. Então, aqui seria o carbono 1, né? Então, como é que eu pegaria aqui, seria... Agora, não me... Peraí, deixa lá que depois eu vejo um exemplo que seja realmente real. Esse exemplo aqui, eu não vou saber quem é que é o carbono 1. Aqui já estou... Nem tem carbono 1, é o primeiro carbono. Então, é o hidroxicloro em ordem alfabética. Seria o quê? Hidroxicloro, metil, né? Em ordem alfabética, metano, nem existe. Eu acho que esse composto aqui, então, também não adianta a gente falar. Então, vamos lá. Primeira resposta. O que é que precisa para ter um isômero óptico? Para ter isomeria óptica. Um carbono assimétrico, ao qual se ligam quatro radicais diferentes entre si. Aí nós teremos o isômero. Sempre isômero do estrógeno, do ovógeno e o racêmico, que é aquele que a gente faz em laboratório. Ela vai produzir aquele composto no laboratório e vai dar um isômero racêmico, racemato, tá? Vamos ver o outro que tem aqui. Então, nós temos um... Isso aqui é a fórmula das anfetaminas, né, gente? Anfetaminas. Quem assistiu Bracken, 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 sei lá o quê. Daquele cara lá, eles queriam a metanfetamina, né? Então, aqui é da fórmula, tá? Da anfetamina dura é traduzir, né? É, Deus me lembra, pode. NH2 e aqui... Parece tão simplesinho, né? Nossa, que simplesinho. Então, esse cara aqui apresenta... O que que é? O que que ele pede? Menor listra e alternativa, alternativa correta. Então, nós temos lá. Primeiro, a anfetamina apresenta isomeria geométrica? Não. O que que precisa para ter isomeria geométrica? Tem que ter uma dupla ligação e a cada carbono da dupla devem ser ligar radicais diferentes entre si. Como aqui nós teremos isômeros cis, né? Os dois radicais iguais do mesmo lado seria isomeria geométrica, só pra lembrar, tá? Só pra dar uma lembradinha. Então, o primeiro tá errado. O que não tem ligação dupla nem precisa pensar. Seria um critério necessário para isomeria geométrica. Segundo, a anfetamina apresenta isomeria ótica? O que que precisa para ter isomeria ótica? Precisa ter um carbono assimétrico, ao qual se liga em quatro radicais diferentes. Aqui não precisa nem procurar, porque o núcleo benzênico tem ligações simples e duplas alternadas. Então, se tem ligação dupla, não vai ter quatro ligantes, né? Esse carboninho aqui tem dois hidrogênios. Show! Não é. Esse aqui, ele tem um hidrogênio ligado a ele, que vocês sabem que tá aqui fora. Tem o metil, tem o grupamento amina, né? E tem esse grupamento aqui, que seria o radical benzínico. Então, ele tem três radicais, quatro radicais diferentes ligados a ele. Portanto, ele tem a isomeria ótica. E esse cara aqui, por ter só um carbono assimétrico, ele tem isomeria, isômeros de estrógero, o levógino e o racênico. Tem três isômeros óticos, beleza? Vamos ver agora o exercício 18.3. Vamos ver, não. O primeiro, também eles querem quem é que tem isomeria ótica, né? Quem é que tem isomeria ótica. O primeiro composto, dá pra ver que não tem, né? O segundo composto ali, tem o carboninho do meio, que tá assim, né? Então, tem esse cara aqui, né? Como é que é? Assim, assim. E esse carbono aqui do meio tem um OH, tem um hidrogênio, né? E aqui tem um CH3 e um CH3. Tem isomeria ótica? Tem esse carboninho, esse carboninho liga o quê? Hidrogênio e hidrogênio. Esse carboninho tá ligado ao quê? Aqui o carbono tem CH3, né? Tem o carbono e mais três hidrogênios. Carbono e mais três hidrogênios não poderiam. Este aqui tem OH, tem hidrogênio, porém este radical aqui e este radical aqui são iguais. Então, não apresentaria carbono assimétrico e, portanto, não apresenta isomeria ótica. Então, não seria esse composto. O terceiro exemplo, gente. O dricopiato, por isso que a gente demora bastante, né? O terceiro exemplo, então, tem lá o núcleo benzênico, né? O núcleo benzênico. O núcleo benzênico está ligado a uma oxidrila, caracterizando o grupamento fenol, tá? Mais um OH aqui e tem o quê? Tem um COH, tiramos isso aqui pra cá, senão tá muito calçado, quadro pequeno. Então, aqui teria um OH, naquele confortinho ali, um OH. Daí teria, porque mesmo aqui, aqui, daí teria um N, H, tem um CH3, aqui nós teríamos uma... Só pra lembrar, tá? Dá pra ver com a nossa matéria agora, mas seria uma amina secundária, né? E que teria o grupamento O. Então, quando eu tenho carbono assimétrico, tem, né? Esse aqui, esse carboninho aqui. Tem esse radical aqui, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, a presença de um carbono assimétrico ou quiral me dá a certeza de que eu tenho isomeria óptica, né? Vamos ver agora lá o 18,4. Por possuir centro quiral, o ácido lático apresenta isomeria óptica. Quantos isômeros ópticos do ácido lático são possíveis? Se tem somente um carbono quiral, eu vou ter três isômeros, com certeza. O destrógeno, que irá desviar a dos polarizados para a direita. O levógeno, que irá desviar a dos polarizados para a esquerda. E o racêmico, que seria uma mistura equimolecular do destrógeno e do levógeno, e que teria inatividade óptica. Não desviaria pra lado nenhum. Agora, vamos ver lá. Em relação ao ácido lático, que tá bem bonitinho a estrutura espacial dele, tem algumas afirmações corretas, exceto uma. Então, possui carbono assimétrico? Sim, nós temos quatro radicais ligados a um carbono e o precarbono central lá. Segundo, possui atividade óptica? Sim, atividade óptica existe em todo composto que tem carbono assimétrico ou carbono quiral. Apresenta carboxila e hidroxila na molécula? Sim. A carboxila tá lá em cima e a hidroxila tá do lado. Possui isomeria cis-trans? Não, porque isomeria cis-trans teria que ter carbono com dupla ligação, não tem nada a ver. Então, não, não, nada. Isso é errado. E agora, o 1806. Agora, eu vou tentar desenhar aqui pro 1806, aqui pra vocês, né? Então, aqui tem um OH, isso aqui é um álcool, né? É um álcool. Aqui, o composto dois. Tchan, 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 tchan. E aqui o OH também é álcool, né? Álcool, álcool. O terceiro também é um álcool. Então, aqui, aí temos aqui e aqui. E aqui o OH, também um álcool. E o composto quatro, OH, aqui no meio. Tchan, tchan, tchan. Então, vamos ver quais são as questões. Esse aqui é o composto um, esse aqui é o composto dois, esse é o composto três e esse é o composto quatro. Vamos ver as afirmações que eles fazem. Um e quatro são isômeros de função. Um e quatro. A melhor coisa que vocês têm que ver, pra ser isômero, Vocês têm que lembrar que eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Então, eles têm cinco carbonos e certamente terão o mesmo número de hidrogênios. Então, tem a mesma fórmula molecular. E não esqueçam, álcool e éteres, álcool e éteres serão sempre compostos de, desculpe, isômeros de função. Desde que tenham a mesma fórmula molecular. Álcool, étero, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster. Não esqueçam disso lá, hein, gente? É muito importante. Então, tá certa a primeira questão. Segundo, um e dois são isômeros de posição. O que que são isômeros de posição? Isômeros de posição é quando? Nós temos a mesma cadeia, que é uma cadeia aberta, porém a posição de um radical, a posição de uma dupla ligação, de uma tripla ligação. Então, aqui, um, dois, três, um, dois, três. Oxidrilha está no carbono três. Aqui, um, dois. Nós sempre devemos numerar a partir da extremidade mais próxima ao radical. Então, aqui eu tenho oxidrilha no carbono dois, aqui no carbono três. Qual é a diferença entre esses dois compostos, então? Eles são isômeros e a diferença deles está na posição da oxidrilha. Portanto, são isômeros de posição. Então, está certa a questão B. E assim, dois e três são isômeros de cadeia. Dois e três são isômeros de cadeia. Esta cadeia aqui não tem ramificação. É uma cadeia normal. E esta cadeia aqui é uma cadeia ramificada, porque eu tenho um átomo de carbono terciário. Olha, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Tem um átomo de carbono terciário, é uma cadeia ramificada, para quem não lembra. E aqui não. Esse carbono é primário, secundário, secundário, secundário e primário. Então, a diferença entre eles está na cadeia, são isômeros de cadeia. E um e três apresentam isômeria geométrica. Um e três tem isômeria geométrica? Não tem a dupla ligação? Não tem a dupla ligação, não sendo cíclico com dois ligantes diferentes? Não tem isômeria geométrica nenhuma. Isômeria geométrica é aquela que nós temos que ter, pelo menos, um carbono assimétrico. Um carbono com ligação dupla e a cada carbono dá dupla ligação, esses dois radicais diferentes entre si. Os outros exercícios, como fica muito demorado, tá passando as estruturas aqui, eu faço em folhas e mando a fotografiazinha lá no guás. E vocês também, mas antes de vocês olharem os exercícios que eu faço, tentem fazer sozinhos e ver qual é a... Pelo menos eu aprendi matemática assim. Eu fazia o exercício, fazia uma, duas, três, fazia e ia ver a resposta. Eu estava errada, ia ver onde tinha errado, mas sozinha, sozinha. Porque se eu me acostumar a errar e daí olhar na resposta, uma resposta certa, um problema resolvido, eu não desenvolvo o meu raciocínio. E na hora lá, vocês não vão ter como. Então, por favor, errou, faz de novo. O que eu errei? Não vai olhar já na resposta pronta. Tem que se envolver, se é raciocínio. Vocês sabem isso em física, matemática, química, né? Tem que ter esse raciocínio assim, né? Nas cabeças, bem interessante. Então, mas mesmo assim, alguns exercícios que eu achar mais difícil, eu ponho a resposta. Vocês vão fazer primeiro e depois olhar, tá? Beijão. Até a próxima aula, que é nossa também. Matheus, 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 Matheus.